Fica parado porra Calai o carioca Só que eu vou andando né Sim, mas calma aí Porra mano Caraca Bora Olá Estamos aqui no final do primeiro dia do Main Event do GP São Paulo 2017 Apesar do dia já estar terminando a gente já vai começar a última rodada do Main Event Ainda dá para sentir o que é a brincadeira aqui Ajudando a gente na filmagem está o nosso camarada Thiago do Diário Planeta Alta Thi Dá uma panorâmica aí Só uma curva mostrando o tamanho do salão São agora 15 para as 9 da noite Já terminando o Main Event Isso aqui ainda está em polvorosa Essa área daqui é o que eu falei é a área para a galera vir jogar, vir trocar e curtir de boinha o GP o pessoalzinho nas como eu já expliquei acho que é a quarta vez que eu faço isso o GP é o maior torneio aberto ou seja, qualquer pessoa pode jogar que existe e ele alimenta o começo do circuito profissional da Wizards isso é uma mesa de commander isso é uma mesa de commander? isso é uma mesa de commander? olha só rapaz mas mas e ai pessoal isso é um mesão de 6? sim quais são os comandantes? o Charum o Guisei Geral o Brago o Deus Gafanhoto o Grenzo e o Daxus o retornado qual é o ultimo? o Daxus o retornado o branco e preto sessão 6 né galera, vamos fazer uma brincadeira da hora na frente da câmera Fazer uma da hora Cada um São seis Todo mundo Tira foto da mesa Foto da Brincadeira toda Posta no Instagram Instagram, Facebook, Twitter Com a hashtag dos organizadores do evento Que são a Nerds e a Bazar de Bagdá E esse aqui vai pra Cada um que matar um oponente leva um desse Um, dois, três, quatro, cinco Mais um ainda Tem seis pessoas Ah, mas É meio merda O meu deck é meio fraco Eu não quero jogar Modern Eu não quero jogar Standard É, pois é O que acontece é que Como eu falo O GP é bem mais do que só um evento Sabe, é bem mais do que só um torneio Ou só competitivo É muito legal Que as pessoas vêm aqui E elas sentam pra brincar E, bom Por que cargas d'água Já que a gente tem Pra alimentar essa Essa brincadeira Por que não fazer isso? Foi, foi Tá terminando de ir Peraí Você tá de Deus da Gosta Você tá de Diggy's and Gale Você tem cara de combeira frustrado Você é combeira Charum é combeira Você não é o herói que o povo merece Você é o herói que o povo precisa Todo mundo tirado Firminha Roda a Baiana aí, galera Quem tirar? Quem der a última? E agora tamo Continuando Ah, mas é Você não falou Que ia dar a Booster Não Eu falei pra vocês virem pro GP Opa, isso aqui é de verdade Eita Ok, eu tava Qual o seu sobrenome? Posso perguntar se o seu sobrenome Na frente da câmera? Borges Cunha Perfeito Eu queria mesmo pegar a câmera E parar pra ver como você saiu No Main Event 3-5 Não perdi a contagem ainda A meta era 4-5 Falta uma 3-5 É pré-potência minha Presumir que o cara com um canal Quatro vezes maior que o meu Não seja conhecido Pra quem não conhece Esse é o Lucas Tio Sam Ele tem O maior canal de card games do Brasil Só que ele fala principalmente de Pokémon Se você já o conhecia Você não tinha que estar vendo isso Se você não o conhecia É por isso que eu parei pra assisti-lo O Tio Sam Veio aqui no GP São Paulo Pra tentar É o seu primeiro grande evento competitivo Primeiro evento de Magic mesmo Eu não sei se pode se considerar competitivo pré-release Não Então foi Então Primeiro evento de Magic do Tio Sam Os paralelos aqui obviamente não Tipo da boxe, drafts Bom, eu tô contando no GP Não como o meio efeito do GP O GP Não, esse foi o quinto coisa que eu joguei de Magic na vida Beleza E você tá 3-5 Acabou para a oitava roidada Sua meta é 4-5 Você fica feliz com isso 4-5 Que é uma meta que tinham falado Falando assim Tio Sam Se você fizer 4-5 no Modern Que não é um T2 Tão simples de se pedir Porque com muita carta envolvida Seria bom Aí eu aceitei Mas eu tô indo para esse 4-5 Um pouco chateado Porque eu tive um começo de torneio muito bom Agora Eu lembro que tava muito animado no começo Não, eu fui fumado as partidas que eu perdi aqui agora Depois que eu caí pra selva Aí os caras me detonaram Mas quando eu tava um pouco mais acima Jogando no 80, no 60 Eu perdi por muito pouco Então eu tive Eu tive clara chance de abrir 3-0 E as primeiras mesas São tudo Death Shadow E eu acho que o meu deck que é Burn Que foi um deck que humildemente eu escolhi Por ser um dos mais fáceis Teria boa chance Mas eu não peguei um Death Shadow Não pernei até agora Nas oito rodadas E a partida aí escorregou total Pra ver que tipo Um torneio tão grande desse Com mais de mil jogadores É um pequeno detalhe mesmo Faz a diferença de você estar jogando na 402 E é o Drazitron, viu? Muito? Acabei de ganhar de um Parabéns Agora uma palinha aqui Eu manjo muito pouco de Modern Você também eu entendo que não é um grande apreciador do formato É, eu acho difícil e caro Um pouquinho pra quem tá começando Acho que não é o formato pra quem tá começando Não, competitivo Qualquer competitivo Pra entrar É salgado Mas o que você tá sentindo Da variedade dos decks diferentes Do que você esperava Eu sei que você olhou seis, oito decks melhores do Goldfish, não é isso? Sim O quanto você viu hoje e é próximo dos decks que você esperava encontrar aqui? Só peguei dois Um eu perdi E o outro eu ganhei Eu peguei, tô na oitava rodada Eu peguei oito decks diferentes Estão todos anotados E provavelmente na nona eu pego um E todos os decks que estão na primeira mesa Quando sair o top oito desse torneio Vai ser diferente da minha lista Provavelmente Vai, vai Eu saí de errado algumas vezes Aí depois eu desisti de sair de alto Falei, mano Eu ganhei a primeira partida de quatro Eu ganhei a primeira partida de sete das oito rodadas Eu falei, ah, vou confiar no deck Se ele fizer o turno No turno três, no turno quatro Uma coisa muito suprema Vai, né Se ele quiser, vai Se não quiser, não vai Bom, Tio Sam Parabéns pelo resultado E tem que dizer Por mais que não premie O cara fazer Tá três e cinco na oitava rodada No meio evento de GP O cara que não é jogador de Magic habitual Não é um cara que tá Batendo ponto todo sábado na lojinha pra treinar Está de parabéns Valeu Se divertindo? Muito Continue bom trabalho Assim que funciona É nóis Paradinha aqui na câmera Tô aqui aprendendo o problema de gravar Vídeo no Anicom Ela não gosta que você grafe mais de dez minutos consecutivas Vamos seguir aqui O Thiago me apontou Que tem uma galera do Legacy animal aqui no canto A turma aqui que tava jogando o Power Legacy Que viajou de longe Pra jogar o evento Beleza? Beleza O cameraman aqui Convidado de Aeroplanca Disse que vocês estavam todos jogando Power Legacy Até agora pouco, é isso? A maioria Quem desse grupo aqui não joga Legacy? Aqueles dois Você de azul e você não jogam Legacy Show É uma ótima conversão Ótima Muito bom trabalho E aí eu vou perguntar Tirando os dois Tavam todos vocês Um, dois, três, cinco Vocês cinco estavam no Power Legacy É nóis quatro Ele tava no GP Tá no GP Quanto você tá no main event? Cinco, dois, um Nice Boa sorte Tem mais uma rodada ainda, né? Boa sorte Pessoal Eu Acho muito Eu quero dar uma palinha aqui A gente cobriu o CLM Fez a cobertura ao vivo do CLM Legacy E o pessoal do Modern Sentiu na pele Que o Legacy não é exatamente Aquela coisa que falam Que é campeonato de cara ou coroa Chegou longe Acho que três rodadas foram por cinco turnos E eu queria pegar Pra não ser só eu falando A opinião de vocês A respeito do Legacy Como está hoje Eu acho que é um formato Extremamente saudável Porque tem muito deck jogando De todos os tipos possíveis A gente tem muito agro Muito control jogando E também muitos combos Então você tem esses combos mais pra frente Como o BR Animated Ou o Storm Mas você também tem a possibilidade De jogar decks como o Death and Deck Está muito bem posicionado Tanto que afinal agora Vão ser dois decks Que são mid-range Que vai estar batendo O Brixis Belver contra o Checkpile E o Checkpile é... É pauleira É É um deck meio complicado De jogar contra Pra quem não conhece O Checkpile É um deck de quatro cores Com o quê? Quatro Wasteland? Não, ele só vai duas Wasteland Ele vai duas de um pouco De cada coisa E você vai pegar A parte menor do jogo Ah, ok Então tudo bem É um deck de quatro cores Que não usa nenhum terreno Que faz mana de cinco cores Mas tem pelo menos dois Que fazem mana incolor É moleza de jogar Às vezes uma básica Às vezes uma básica É verdade Eu acho muito engraçado Que é um deck Que você vai olhando E tem um raio Um comando com o Alagã Uma Liliana perdida Você caiu ali no... Tiago Esse é o meu camarada Que você falou bem de longe Fala gentileza Apresenta-se pessoal Do Fazendo Nerdice Bom, meu nome é Rafael Gonçalves Rafael Serino Eu sou do Rio de Janeiro Eu participo dos eventos Maior dos eventos da Alpha Legacy E eu vim pra jogar o GP Ou os Power Legacy E eu acabei tirando Top 4 agora No Power Legacy de sábado E você veio da Inglaterra Ah sim, é Eu morava na Inglaterra Até duas semanas atrás E lá eu consegui jogar Um pouquinho de Legacy Gente, que inveja Legacy na Europa Toda a informação que eu tenho É que Legacy na Europa É um sonho Defina sonho Olha, o pessoal daqui Não deixa nada Desejado em termos de qualidade Assim, você tem um pouco De diferença da cultura de decks O pessoal lá Joga muito de bug São decks muito mais pra trás As pessoas evitam jogar Tanto de combo Quanto a gente tem Alguns combos aqui no Brasil Mas eu acho que em termos de qualidade Não deixa nada a desejar E você acabou de falar Você fez Top 4 no Power Então me dá uma opinião Que é o seguinte Como todos fomos impactados Sofremos ou gostamos O tampo rodou Quem tinha mira com os chorou Quem apanhava de mira com os achou da hora Eu sou uma pessoa Que quando eles anunciaram o Bump Eu xinguei e esbravejei Eu não tinha o Miracles Mas eu perdi o Troll Repost E tava montando o Dead Guy Ale Eu xinguei Falei, tem que fazer o counterbalance Deixa o tampo Mas Três meses depois O Metagame Legacy Tava uma delícia Essa é a minha impressão Eu dei o braço pra torcer Eu tava errado O bando do tampo Foi uma coisa boa Qual a opinião de vocês sobre isso? Então, eu tinha o Miracles E eu entendi o porquê que tinha isso Era assim O cara fazia qualquer coisa Peraí, tampo Então, beleza Ah, desculpe Ah, desculpe Peraí, então Deixa eu ver um jogo lento Pra qualquer jogo lento É uma match grind já Ficou o dobro de grind Então, é chato Essa resposta Então Que é tipo Delver também Que é um deck ultra legal de jogar Tem Delver Hug, Delver Grixis Delver... Tem E abriu a porta pra isso tudo Pra mais tipos de decks E o Miracles tava aqui 12% de meta Qual? O Miracles 18% de meta Isso Eu cheguei a pegar torneio Com 60% de Miracles Sabe? E era um jogo Pra eu jogar de Muddy Porque eu fazia Miracles Vai, para um Sundering Titan No Counter Balance Vamos ver Realmente Eu não sou tão completamente Youtuber Não sabe jogar Magic Perdido assim Achando que foi uma coisa legal Vocês concordam com isso? Eu que tinha o Miracles Achei Pô Tá bom Eu aceito Eu entendo Eu adoro deck Mas beleza Aceito Que foi plausível Esse Ban Eu vou falar do outro lado Da moeda Eu não tenho Miracles Nunca joguei de Miracles Eu sou jogador de Storm Que geralmente é uma match Bem acirrada Mas eu vou dizer Que pra mim Foi um apê Eu entendo o porquê Sou a favor do Ban Mas eu digo Foi uma pena Porque ele era um dos últimos representantes Do modelo de Counter Draw Do Draw Go Do Magic 97 Exatamente O famoso Manavai 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 Eu acho que tipo Ele era um belo representante disso A gente tem o Porto de Miracles Mas ele é muito mais ativo Do que era o outro Miracles Ele tinha um certo charme Mas eu entendo Todo o porquê E eu adorava jogar Magic Como jogador de Storm Como eu digo Não era uma match Exatamente boa pra mim Mas eu adorava jogar Magic Porque era uma match Muito skill intenso Realmente quem ganha Era o melhor jogador E pessoal Já que vocês estão convertendo Os camaradas aí pro Legacy Dá uma palhinha Uma versão curta aí Do discurso Pra galera que joga Modern e joga T2 Ou até que joga casual Tem que ver O Power Level E essas cartas Velhas Que é forte pra caramba Que meio que tem medo De entrar no formato Mas tem com uma montadinha O que você diz Pessoal Eu acho que Legacy É sobre possibilidade Você quer jogar De um deck lento de Prision Você consegue jogar Você quer jogar De um deck agro Você consegue jogar Você quer jogar De um deck combo all in Você consegue Você consegue jogar De literalmente Qualquer arquétipo Existe algum Bom deck no Legacy Por quê? O Power Level Do formato É tão elevado Que você consegue Mesmo com um deck Que não é exatamente Tier 1 Um all in rate Muito grande Contra qualquer deck Porque Você tem Power Level Para disputar Com quase qualquer deck Se é tudo roubado Tudo roubado Se não é tudo roubado Tudo não dá Então Ser equilibrado E muito divertido Aí Eu concordo Bom pessoal Fui aqui Por curiosidade Vocês obviamente São um grupo de amigos Não são pessoas Que só se encontraram Agora Tudo carioca Tudo carioca Na verdade Isso aí Foi eu e ele É tipo carioca Um pouquinho mais pra cima Muito mais pra cima Muito mais pra cima Extremo norte Ok não Vamos nem me ligar Que matemática é difícil No caso Bom Eu tenho que Parabenizar Vocês da comunidade carioca Porque o quanto eu escuto Da Da comunidade do Legacy No Rio de Janeiro Me deixa com muita vontade De aparecer por lá Qualquer dia Legacy é família Legacy é família Isso Deu agora Bom pessoal Então Tá aqui o pessoal Que tava se degladiando No Power Legacy Que O primeiro Primeiro O que? 2000 Tralala Tix né 2000 2000 2000 1600 O que dá Seis boxes Oito Eu não vou fingir Que eu fiz a conta agora De cabeça Quando eu vi a 2160 Eu não vou fingir Que eu fiz a conta agora Eu sabia que é 2160 Eu fiz a conta na calculadora Antes Dá exatamente Seis vezes 216 Boosters São seis boxes Tá Na medida Bom Espero que tenham se divertido Vocês vão estar aqui No GP amanhã Mano O jogador de médico Não tem pai Isso é muito legal Mano Boa sorte A gente tá em São Paulo Então tipo O pai tá no Rio Não tem como Passar dia dos pais É verdade Já não tem como Mesmo Vamos jogar um Legacy Então Falou pessoal E agora E agora Finalizando Vamos brincar de rapa Do Tacho Vamos dar uma passadinha rápida Nas atrações Que não são Os eventos Do GP As brincadeiras As lojas As zoeiras Se o Thiago Virar pra lá Eu acho que aquilo é uma área VIP Tá vendo uma máquina de café E um frigobar ali Não É a Geek Tour Geek Tour Foi uma parceria Que a Nerds Iam passar de Bagdad Que os organizadores Do evento Fizeram Com Uma empresa De Passeios Geeks É exatamente o nome dela Né Então Estão fazendo caravanas Do Brasil inteiro Pra cá Eu não sei se Esse microfone Consegue ignorar Esses anúncios Aqui de cima Quando eu estiver editando A gente vai descobrir Lojas 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 E lojas Eu vou dizer Eu tô Meio chateado Cara Galera Nunca Nunca Cumpre carta Logo antes do GP É uma péssima ideia Minha esfera de resistência Que eu não encontrava em lugar nenhum Por menos de 80 reais Minto Menos 70 reais Eu não estava em lugar nenhum Terminei desistindo E pegando Masterpiece E aí eu encontro no GP A 50 Se liga aqui No estande da Nerds A Nerds e a Bazar Como a gente já falou São as organizadoras Do GP São Paulo 2017 Chega mais Chega mais Chega mais Dá uma brincadeirinha aqui A mistura De staple De Carta T2 De carta Legacy De carta Modern E de coisa que Joga Uh Não Achei que fosse arbórea Cadê a Passa das Delícias Ah Ali ó Ali Thiago Vamos mostrar As figurinhas Que não tem Aqui aqui Vem em mim Vem em mim É claro Vamos considerar Não só a diferença de escala Entre um evento no Brasil E um evento Nos Estados Unidos Mas também o fato De que hoje De que já são Quase 10 horas da noite Do segundo dia Estoques acabam A galera fica insistindo Não porra Vou no GP só domingo Que domingo Os caras baixam o preço Bicho O que o cara não vendeu Volta pro estoque da loja Só que o estoque Foi vendido Já era GP é um lugar Fantástico Pra comprar carta E As grandes lojas Estão Sem Menor sombra de dúvida Carregadas Quando ele começa Vamos dando um pulinho aqui Vamos lá Vamos lá Dar ali mais loja Enquanto isso Do lado de lá Só pra galera Sinto o tamanho Do salão Bira palate Ali o backdrop É o palco Opa Eu não estou encostando o Thiago Mas esse backdrop Aqui É o palco Esse aqui É onde ficam os juízes Onde vão todos os livros Todos os carambas E eu fui pra um lado O câmera foi pro outro E aqui É aquele telão Com todo o calendário de eventos Seguindo aqui De novo Cara Isso é o lance mais incrível Isso é fim de festa Ok Essa galera que vocês estão vendo A muvuca que vocês estão vendo É o que já acabou Sabe O evento já O meio evento já está acabando Aqui Aqui estava Uma loja gringa Mas os caras já Deu horário e foi pra casa E aqui está o pessoal Terminando É só o pessoal Que está Curtindo a farra Discutindo como foi No dia de jogo Discutindo Como foi seu deck O que fez de certo O que fez de errado Como foram os matchups Como foi Como foi O meta Parabenizando o amigo Que fez Day 2 Zoando o amigo Que fez 0-9 Será que alguém Será que alguém Ativamente Faz um 0-9 O cara Começa Pede as quatro primeiras Continua jogando Mano Esse Thiago É um câmera muito silencioso Fala uma coisa Calioca Não Porra mano Aqui O stand Da Basar de Bagdá Outra organizadora Do GP São Paulo 2017 Novamente Só as figurinhas Balata Só as caras que você encontra Em todo lugar Só as Aquilo é o Stocking Tiger? Ali? Ali é o do canto Mithra's Toy Workshop Cara Você joga T2 É muito fácil Fechar um deck aqui Você joga Modern É muito fácil Fechar um deck aqui Você joga Legacy É muito fácil Fechar um deck aqui Commander O que for Cara E O negócio Que eu também Deu Muito bom Foi Não foi Aparece o jeito Pô Caioba Tô com um monte De cartas aqui Cara Eu não sei quanto vale Não sei quanto custa Não sei O que Como vender isso? Eu tenho presta Eu não tenho Não tô muito preocupado De ganhar menos Do que vale O que eu faço? Bicho Você vem numa loja Você faz uma Faz uma oferta Você entrega Aqui essa pasta Vê o que vocês querem Vê o que vocês interessem Fica Vamos fazer uma oferta É o maior preço possível? Claro que não Mano É uma loja Você tem que ganhar dinheiro Mas Aí você Você negocia Você pede uma grana Mais Você pega em crédito É uma ótima forma De você Se livrar de uma coleção Totalmente aquele famoso Eu tenho um monte De cartas de 2 reais E eu queria uma de 100 Sabe? Pô É foda Vou vender Vou vender Manalik Até comprar uma força Fuel Tenho 200 Manalik aqui Vou comprar uma força Fuel Cara Seres humanos Como eu e você A gente não consegue vender Tudo isso de Manalik Mas Uma loja compra E tem interesse Eu estou tentando chegar Ali Onde é o estande Dos youtubers Mas Aparentemente Colocaram O pairing Da Nona rodada Do main event Entre nós E o estande Então Vamos pelo cantinho Vamos lá Trazendo aqui O cantinho De fim de festa Do evento De Youtube Pra quem já me viu Zoando O Derek Que não tem canal Esse é o Derek Ele fez um canal No Youtube Não se deu o trabalho De gravar nada nele Mas ele fez Aham Eu sei que está Aqui estou vendo que A área dos youtubers Já Demandou Cadê o Cadê o A Fanny está ali A Fanny está ali O lição do MedpowerBR O antigo Manoir No fundo Cadê 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 o Vini Cadê o Cadê o Cadê o Vini Cadê o Vini Está na Montanha Essa foi Terrível Foi Essa aí Ô Fanny Calma Não corre Não corre Não corre Está com o Por que Porque eu Vou embora Ele precisa Trabalhar Minha noite Eu preciso Trabalhar Amanhã A gente Precisa Que Poxouzém Por que Você tem um Pico Estatulado No braço Fanny É, porque o RK me usou como propaganda da tatuagem dele e ele vendeu todas. Um picles no meu braço. E um negócio, olha, tá, porém. Ok, é uma bela arte. E aí, Fanny, já pensou em... É claro que essa é a tatuagem de braço molhado, mas... Não, não vou colocar o picles do Rick e Morty como tatuagem. Ah, não, é um picles. Seria o nome de uma história. E aí, o que significa tatuagem? Porra, então, eu tava no GP. Eu tava no GP. Ai, senhor. Onde você tava? Você não tava na montanha? Eu estava... Na montanha. Ok, eu tava na montanha. Bom, e você passou de ideia daqui que eu tô ligado? Deixa eu falar. A Fanny não gosta do cabelo do Montez e não gosta de jogar com os inscritos. Mas... Ô, 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 Fanny. Mas a Fanny não vai embora e fica na frente da cama. É de sacanagem. E aí, Cabrito? E aí? Que tal... Que tal o GP? Eu achei ele... Ele teve alguns probleminhas de organização, tal, que fogem a organização do GP, porque é problema de máquina, de computador, tal, que infelizmente acontece em GP em qualquer lugar do mundo, mas eu gostei, agora que as acertadas, o andamento tá legal, tal, a quantidade de players tá bacana, nosso stand tá bombando, vocês tão ouvindo minha voz, tá ardendo, a garganta não cuspi sangue, eu vou morrer. Eu, no overall, tô adorando. Bom... Ah... Acabou de dar 10 minutos e o Thiago falou que a câmera da Nikon não gosta de gravar mais 10 minutos. Mas tem mais 2 minutos? Fala, Thiago! 20 minutos que ela grava. É 20. Ah! Então eu não sei porque eu tava mandando eu parar de gravar de 10 em 10. Então eu vou fingir que o Carioca não sabe o que tá falando. Vini, dá um recado pra galera que ficou em casa jogando videogame e assistindo seriado ao invés de vir no GP hoje. A nossa gincana foi um sucesso. A gente distribuiu até agora, sem contar domingo, 13 caixas de booster. Então você que ficou em casa, você basicamente perdeu booster free se divertindo com... 13 caixas. 13 caixas. 13 caixas. 13 caixas. 13 caixas. Esse é de amanhã. Esse daqui. 13 caixas de booster pizza. É mais um case fechado que a gente vai dar amanhã. étérao. Tá com grande agradecimento aos nerds e Dáizii que deram esse recado que não tirou esse bolso do bolso. Pagou nós. Exato. Pagou nós. Exato. Mas uma vez que pagou nós, estamos distribuindo. Claro. Se você perdeu, sinto muito. Vai ter um GP no Brasil ano que vem. Eu estou disposto a apostar que vai ser em São Paulo. Mas por hora, pessoal, vou tirar o terninho, arrumar as coisas, ir pra casa, que amanhã eu venho aqui jogar. Oh, yeah. Falou.